Aí eu pesquisei antes um local antes de Lima pra ficar, porque amanhã eu vou ter que trocar óleo da moto lá em Lima E aí eu pesquisando no Google Maps, um lugar mais turístico, mais cheio de hotel, à beira da praia Achei essa cidadezinha aqui e é interessante Aí comecei a olhar que tem um castelo aqui, um castelo turístico muito grande e tal Falei, é melhor ainda, vamos lá Aí eu escolhi uma pousada do lado desse castelo, que é apenas 40 soles, que dá uns 48 reais Depois fui ver esse castelo, como que era Mas antes de entrar, era 15 soles a entrada, quase 20 reais Eu comecei, eu fui olhar no Google Maps de novo, sobre as variações, as fotos E não gostei muito não, resolvi não entrar, bom que economizei meus 15 soles Vou guardar pra comer alguma coisa mais tarde, comer melhor e tal E é assim que eu escolho onde ficar, o que fazer, o turismo, se vale a pena pagar ou não E tô aqui ó, na Plaza de Armas de Chiang Kai Muito show cara, essas cidadezinhas assim Muito melhor que cidade grande Aqui tudo é concentrado, é cheio de hotelzinho É cheio das pessoas, é muito mais cultura, mais regionalismo Vamos curtir ó Você gosta de morar aqui? Sim Há muito tempo você mora aqui? Sim, aqui estamos, nós estamos Onde é? Guaral Guaral, me conhece, muito lindo Muito lindo Ah, Guaral somos Não conhece o Brasil? No Brasil não Você tem vontade? Eu vejo os jogadores que jogam Ah sim, muito bom Muito rico também Muito caliente Muito caliente Ok, muito gosto de conhecer você Igual maneira, jovem Que desfrutes, que desfrutes Perú Sim, Perú é muito lindo, muito rico Me gusta muito e me vou voltar aqui novamente Já está Sim? Está bem Então, graças, tchau Que vaya bem Suerte Suerte a você para que recorres o país Sim Muito gosto Que le vaya bem Muito gosto, muito obrigado Muitas graças, é muito obrigado Que le vaya bem Que le vaya bem Ah, a você também Tchau Tchau É muito rico, cara Conhecer a regionalidade Conversar com as pessoas É o senão a vida não tem graça, né? Ficar só andando de moto, pôr gasolina e chegar lá É como eu sempre falo Não é o destino É a jornada Rapaz, eu aprendi a comer aqui no Peru Na marra É o chinfa mesmo Quero café Olha só que legal Isso aqui chama tortilha Vem um arroz frito por baixo Com a omelete em cima Mas a entrada Eles trazem uma sopa pra você Muito gostosa Muito caliente E não poderia deixar de faltar Uma inca cola, né? A bebida tradicional Do Peru Num lugarzinho bacana Olha que bonito Esse aqui tudo por apenas 13 soles Dá uns 15 reais Ótimo, né? E tem muito tipo de comida aqui Assim As comidas daqui, né? O que é que tá acostumado a comer É esse aqui, ó Um quarto de polho Que é 12, 13 reais Só que esse tá caro Você acha de 8 por aí Vem um quarto de frango assado Batata frita E uma salada Esse aí é o café da manhã Almoço e janta deles É o normal Vocês querem comer barato Vocês procuram um tal de chifa Chifa tem uma comida Ela é chinesa Mas é mais chinesa E peruana Aqui, gente O menu do chifa É esse aqui, ó Se você quer comer bem E barato aqui no Peru É bem num chifa Que é um restaurante chinês Com um peruano Cara, é gostoso E é muita coisa Ontem eu comi Um desse aqui, ó Esse é o Aeroporto Comporio É muito grande, cara É um prato Eles não economizam Ah, eu quero mostrar pra vocês Uma coisa mais louca do mundo Você já ouviu falar em cui? Cui é tipo um porquinho da Índia Tipo um coelhinho Eles comem isso aqui Tá tendo um festival gastronômico de cui Cara, que tadinho do bichinho, velho Toda cidade do Peru Você for dormir Você procura um local Que chama Plaza de Armas Toda cidade tem E aí a Plaza de Armas É o ponto da cidade Onde o povo vem Vem pra curtir Vem pra passear E aí o pessoal tá aqui, ó Nossa, que lindo, bonitinho, rapaz Meu Deus Ai, 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 Jesus Pô, o peruano gosta muito de buzina, cara Aqui é a rua do lazer Vai embora, some Uma igrejita Iglesia Me vai Rapaz, o frio tá ficando meio insuportável aqui Vai, tuk-tuk Pô, tem uns tuk-tuk louco aqui, velho Eu fiz umas fotos de uns Depois eu vou colocar no blog Tem uns tuk-tuk tonados, rapaz Muito doido Esse negocinho é massa, ó Dá vontade de comer Não vou não, senão Eu vou comer uma vez só Porque eu gasto um dinheiro só Ah, é feriado aí no Brasil hoje, né Mesmo 12 de outubro Agora que eu tô tocando aqui Aqui não tem isso não, cara Sábado, domingo É tudo aberto, normal Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau